Duas pessoas foram presas por receptação nessa terça-feira na região do Vale do Aço. Uma moto que havia sido levada pela dupla foi recuperada pelas polícias militar e militar rodoviária, né, na cidade de Ipatinga. A Gisele Ferreira tá de volta com detalhes pra gente. Onde é que foi essa abordagem, hein, Gisele? Nico, esta abordagem foi no bairro Castelo, na saída de Ipatinga para Caratinga. Na verdade, na BR-458, que fica próximo a este bairro. A polícia já tinha ali informações de que havia um veículo furtado, uma moto furtada no centro de Ipatinga. E durante esta operação, neste local, neste trecho da rodovia, percebeu que o veículo pudesse ser a moto furtada. Quando os PMs abordaram o motociclista, ele tentou fugir, mas acabou sendo perseguido pelos policiais e abordado. Na garupa dele tinha uma mulher de 23 anos e o motociclista disse que havia adquirido essa motocicleta na Avenida Manaim, aqui na região de Ipatinga, aqui no bairro Ipatinga, no bairro Jardim Panorama, onde é muito comum a frequência de usuários de drogas. Então, ali ainda tem esse comércio de receptação de veículos, venda, troca de drogas. E o motociclista disse que comprou essa moto por R$ 200,00 nesta região. Ele foi preso, Nico, por essa receptação e, claro, por fugir ali dos policiais, né? E foi levado para a Delegacia de Polícia Civil. A jovem que estava com ele também foi conduzida. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, por sua informação.